E fala aí galera do YouTube, hoje quem tá falando é Felipe do canal Felipe Minigames E dessa vez galera, estou trazendo um top 5 de... top 5 mods de Minecraft para a versão 1.7.10 E galera, vou deixar o site na descrição onde eu baixei os meus mods Aqui, foi nesse site www.skydesk.com.com É, .com... não é .com.br não gente, .com, olha Então tá, estou entrando aqui no Minecraft, ó, versão 1.7.10 Quando vocês baixarem o mod, gente, vai começar a aparecer isso daqui, ó, tudo isso daqui, tá? Então vai, um jogador, vou criar um novo mundo É pra vocês, vou colocar o nome de YouTube YouTube Vou deixar no criativo pra mostrar as coisas Não, na verdade, eu vou deixar no sobrevivência mesmo Sobrevivência Criar novo mundo Nossa, meu Minecraft, gente, tá lendo por causa dos mods, tá? Tá? Gente, eu não vou falar os nomes por causa que eu não lembro todos O nome, então eu só vou apresentar o mod E deixar os nomes na descrição Tudo bem, gente? Então tá O primeiro que eu vou querer mostrar É que Peraí, gente Como o cara tá carregando Vou deixar o volume aqui 100% aqui pra vocês ouvirem, né? Ah, já tá 100% Não vou dar um jogo O primeiro mod que eu quero mostrar é Que quando você clicar E Vai aparecer isso daqui, ó Tudo isso Aí você quer aprender Você não quer Ganhar Você não quer ter o objeto Mas você quer saber como fazer o objeto Então você vem no objeto, por exemplo Vamos ver aqui Vou ver Essa espada aqui de ouro Você clica nela Aqui vai mostrar como fazer, ó Outro É, vamos ver Pão Vai mostrar aqui, ó Como fazer Bolo Como fazer Esse treco aqui Bloco de redstone Vai ensinar a fazer Agora, gente O próximo vídeo Que eu vou querer mostrar É Peraí O próximo mod É esse daqui T Peraí, gente No meu notebook aqui Não tem o barra aqui Então tem que clicar aqui Barra Game Mode 1 Peraí, gente Abrir para lá Permitir cheats 1 T Barra Game Mode 1 O segundo O segundo que eu quero mostrar É um chamado Eu lembro o nome desse É um chamado Fans Mod Esse aqui é muito famoso Cadê? Aqui, ó Ele dá armas Para Para o seu Para o Minecraft E Dá Aviões Tanque Aviões Tanque Aviões Tanque Mísseis Vai Vou tentar Essa bomba aqui Vamos ver Como é que faz Vamos ver Se tem que voar E clicar aqui Não Grande Bomb Tá, gente Eu vou mostrar Outras coisas Aqui Ele acrescenta Armas Eu vou mostrar Eu não tenho muito tempo Gente Que meu gravador Aqui é o Screencast O Matic E ele só aceita 15 minutos Então tem que ser rápido Vou deixar aqui Granada Aqui Vou pegar a arma Aqui para vocês verem Minha garante 3 Aí, ó Olha que legal Olha o barulho Gente, eu vou ter que mostrar os outros Senão não vai dar tempo Depois se sobrar um tempo Eu voto no skip O terceiro É de portal Você vem aqui Só a única coisa que muda, gente É as cores Eu acho É, acho que é só as cores mesmo E esses baldes Eu não vi o que esses baldes faz Mas eu vou ver agora Aqui, eu vou pegar uma cor só Vou pegar Marrom Ó Tem uma areia lá Eu vou deixar aqui, ó Vou quebrar aqui o chão E deixar aqui Pera aí, gente Agora eu vou lá na areia Vou aqui na areia, gente Ó Eu vou transportar daqui Para onde que eu coloquei lá Olhem Pera aí Me teletransportei De novo E faz um barulhinho bem legal Ó Veio Olhem Vamos ver se vocês conseguem ouvir Acho que vocês ouviram Eu já mostrei 3, né Então Se eu já mostrei 3 Agora o quarto Que é de Natal Chamado Christmas Aqui você tem várias decorações De Natal Vou pegar essa decoração aqui Isso daqui Ó É uma decoração aqui E tem várias outras decorações Esse daqui foi o quarto Esse foi o quarto, né Aqui tem outras decorações Várias decorações Mas eu não posso mostrar Senão não vai dar tempo O quinto, gente Que é o Mutante Acrescenta vários mutantes No seu Olha aqui Eu vou colocar o Mutante Golem Mutante Zombie E Mutante Enderman Opa Creeper não Não é esse aqui Creeper não É este E são os mais Da hora mesmo Primeiro eu vou colocar O Enderman Olha que da hora Moço Olha que fera Olha que fera 8 É o Voley Ele vai tacar o Enderman O Enderman E o Enderman se dividiu Mutante Enderman Agora o Zumbi Ele tem um tipo Hulk, né Olha que da hora Tipo Hulk Vou colocar outro aqui Também Que é o Skelet Skelet E o Creeper Também Cadê o Creeper Não Esse aqui é o Zombie Este é o Creeper Olha, gente 8 Olha o Creeper Que fera Moço Que fera E o Esqueleto Os monstros São muito fera Os mutantes São muito fera Não dá pra não dizer Que não é fera Porque são E acho que é só, né Deixa eu ver Vamos ver O do Portal O do Christmas O do Flans Mod O do Mutante E o dos itens Aqui Tem que ir pra outro lugar, né Pra mudar E o dos itens E o dos itens Que é o T Barra Game Mode Zero Que aparece aqui, né Peraí Eu acho que eu baixei mais um mod Aqui Eu esqueci de falar, gente Que é o mod Do O mais conhecido O mod Do Aerobrine E eu esqueci De falar que Esse mod, gente Eu falei top 5 Mas agora é top 6 Desculpa O nome vai tá top 6 Eu vou corrigir aí Então vamos dar aqui T Barra De novo Vamos lá, de novo aqui Barra Game Mode É Deixa eu ver Parapapá Parapapá O que o mod Do Aerobrine Vai acrescentar Vai ser isso Vou até buscar aqui Aerobrine Vai acrescentar Esse coisa aqui Do Aerobrine Invocar Aerobrine Invocar Entity Aerobrine Invocar Entity Aerobrine E as músicas, gente Do Aerobrine Do Aerobrine Vou aproveitar e ensinar vocês como fazer o Totem Vai precisar de ouro Do Aerobrine Totem É do Nether Do Bloco Do Nether Do Isqueiro Isqueiro E só Agora Vamos ver Dois Um Três Quatro Olha aí O raio Eu já acionei o Totem E é isso E é isso aí Galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que esteja gostado Se gostaram Cliquem no joinha Se não gostaram Cliquem no joinha De cabeça pra baixo E deixem os comentários Falando porque não gostou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau